Bom, acabei de vir de um reality, onde minha primeira cama, a única cama, porque eu fui a primeira eliminada, não tive oportunidades. Então, não gostaria de entrar de novo num reality com o pé esquerdo dessa forma. Queria poder, dessa vez, fazer diferente e dormir num quarto bom, com o pé direito. É isso. Ela pediu pra ir pra barra. É, você pediu. Não, eu não tô votando porque ela votou em mim, gente. Esse negócio de pedir pra gente, pelo amor de Deus, né? Não, mas ela pediu pra ir pra barra. Não, o pior é porque votou em você só, então você vai ter que votar em tudo mesmo. Não, só votaram três em mim, se o chileiro se votou em mim tivesse um de cada vez, um de cada vez eu votava um de cada vez. Tá, vamos fazer o seguinte, não vamos ser hipócritas, vamos ser sinceros e vamos votar assim, porque eu não votei em tu, mas se tu votar em mim agora, é normal que eu vou votar também em ti da próxima vez, então tenho muita cautela. Comigo você tá falando? Também. Número 2, 3. Acho que foi isso o número 2, 3. É, número 3... Tua orelha? Quando eu era pequena, sua mãe... Caraca, tua orelha é uma mais aberta que a outra, mané, que isso? É, que isso? Se, tipo assim, se... Tem papo reto, olha pra... A orelha dela é uma mais aberta que a outra. Lógico. Não, olha aqui, reta, reta aqui. Mas filho, olha pra essa mulher. Não, cara, essa orelha aqui dela é mais aberta que a... Que essa daqui. Bebe, todo mundo. Amém. 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 Amém.